Salve, salve, rapazinha, Daita, N25, pega a camisão do bagulho, mas a língua do sonho é pra nós, ó. Dudu vs. ilusão, vitneação, batalha. Tá, porra, abriu o link e nem vi. Ih, caralho. Dudu vs. ilusão, mar de monstros interestadual. A final do bagulho. Ora, eu vou ver como é que foi essa final da volta do Dudu. Geral, todo mundo tá mão pra cima. Ó, véi, copa aqui mão pra cima, cês entenderam? Eu tô olhando pro bolinho, bolinho vazio ali, ó. Não tem mão pra cima aí, ó. Não vai começar se não botar mão pra cima. Cês tão passando vergonha, ó. Cês tão passando vergonha. Vocês aí, ó. Vocês aí, ó. Vão pra cima. Isso, isso, isso. Aí, uau. Calma aí, calma aí. Vem comigo, vem. Vem comigo, vem. Se tu ama essa cultura, como odeia a ditadura, grita a ele. Não. Ele. Não. Se tu ama essa cultura, como odeia a ditadura, grita a ele. Não. Ele. Ei, Bolsonaro. Ei, Bolsonaro. Todos os MC que batalharam vem aqui no palco. Todos que batalharam vem aqui no palco. Todos os MC no palco. Todos os MC, todos os MC. Batalha, mano. Para de rolar, cara. Que o palco quebrar, porra. Ei, doce. Dizem rock, hip hop, hip hop, perde o ritmo não hein, go, 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 go. No caso eu respeito, eu sou Jordan, não peço ilusão tipo Midas, é porque eu sou filho do ouro, mas eu sou filho da mãe que é dourada, então pode entender que a minha rima não é só de prata, ela é ouro e flipada. Tá batendo na prata da casa? Onde? Posso ver nesse instante, eu avanço na frente do convidado, mano bateu de frente, eu sou diamante, sempre duro, sempre bem perfeito, sempre puro, sempre tão brilhante, ilusão sempre falando é feito, ilusão sempre tão irritante. Botei 5 na mesa, você é de um dia onde veio, falou que era do trio, mano se rimou, achei feio, para, para, não compara, eu botei 100 no Mustang vermelho, eu botei 5, agora tá feio, eu botei 5, atropelei. Dudu, sempre diamante, com certeza é na fita, eu acho que ele é muito diamante, ou é Rino D ou é do Free Fuzz, só pra poder entender, por isso que eu falo é sumermo, distante, só pra você entender o seu boom da money, meu flow que é autocortante. Meu flow que é autocortante, mano, mas quem diria, aposto que sua mãe já vendeu avon pra te comprar sua bichoteirinha, então não, se respeita, esse é o corre, e no D também é, não importa, onde tem vo, cê compiei, de mané vem. Cusão, minha mãe é faxineira, trampa numa casa de uma branca, então entenda, na verdade a gente fica quieto e isso aqui nós anda, aí cê vem falar que ela compra um avon, só que na verdade moleque, ela não paga avon pra comprar minhas pratas, ela paga pra ela e pro rap. Não paga pra ela e pro rap que diz, eu sei, você entende bem, cê sabe de onde eu vim, cê sabe o que eu passei, eu não disse que isso era falho, ontem, isso é trabalho também, então se você achou estupalha, não desmerece a mãe de ninguém. Eu não desmereço a mãe de ninguém, não desmereci a mãe de ninguém, é porque você tá dando uns papos errados que aquilo convém, quando você fala da mãe dos outros, é uma carta assinada de morte, e no final essa cartão assinou, solução não contou com essa sorte. Mas isso é melhor, mano você é o Zulusão, já que você só escutou a palavra mãe, eu vou melhorar a sua audição, cê falou de contexto, cê falou de pretexto, mas cê é mó cuzão, hip hop é no peito, é na veia, escuta a minha intenção. Ele tá querendo peitar o negão, daqui a pouco sai o vídeo, Zulusão espancando o trouxão, até porque cê sabe o seu cuzão, é isso pode crer, cê não aguenta na barrigada, senhor barriga pra você. Sim, senhor barriga, eu fiz a papel, eu peguei os dois mil e quinhentos, e paguei o preço do aluguel, seu cabaço, tá ligado, o que você nunca viu, eu só nunca paguei um aluguel sem a barriga, porque eu cresci dentro de um barril. Tá maluco, velho, que bagulho doi! Aê, vamos, vamos, vamos! Vamos logo pra votação, pra poder ter penas delongas, por hoje que ele terminou. Achei que o bagulho da mãe poderia ter passado batido, sabe, tipo... Sei lá, Zulusão podia ter respondido pro bagulho, sabe? Dudu? Dudu? Sei lá, porra. Barulho pra cima de Dudu? Dá pra responder pro bagulho. Barulho pra Zulusão! Zulusão não certo, jurado, 3, 2, 1. Um voto pra Dudu. Dois votos a 1, 1 a 0 Zulusão! E tudo o que vai voltar! Tudo começa! Aê, família, pode dar alguém aqui no palco, só no retorno, só pra pegar essa visão aqui. Pek, solta aí. Solta lá, DJ! É, vou fazer bonito então! Aê, boom, 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 boom Levanta a mão geral, 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 geral. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Onde vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver! Até queria ser o prata da casa Mas vou dar um peso Eu sou o ouro em pessoa Cê não quer nem me pintado de ouro Eu piquei a cidade toda Vamos ver se cê aceita numa boa É, é, cê é minha desculpa Cê disse que não tava fez Eu não tenho medo Que esse na luta No meio da labuta Sem brincadeira Eu vou ensinar o tubo Tão como se cava uma trincheira Só porque você não é o soldado do reggae Você é preto gigante Mas é só moleque Na verdade você vem com o pão de Pio M Enquanto o diploma Cê sabe que o Zulu tem um leque Pega a visão, seu moleque, sacai Só que na verdade cê tá ligado Que cê tá perdendo Com o negro demais Arrega no ouro Na verdade você tá ligado Que cê tá no bombom E na verdade ele é galinha pitadinha Arrega no ouro Nossa, ele é negão demais Porque ele é paulista Vai tomar no cu Você não aguenta nem dois minutos Com esse tamanho Todo contra o Dudu Não importa quem você é Mas agora vai se fuder Ele vai contar Quanto solução eu preciso pra ganhar você Tem um Até porque cê sabe Cê se arromba Se não aguenta um Jutsu clode Dá sombra Só pra você pegar Com certeza tu tá bom Eu ainda vou do Madara No seu ritmo Café Ei, ele vem de Madara Mas por isso é o Kukudu Ele tá no começo do anime O Kone ainda tá esperando no chão Ai que foda Que triste Fim Mas eu sou o Naruto Depois eu dominei o Kagebujim Dominei o Kagebujim Dominei o Kagebujim Fou que na verdade Sempre aqui no free Lá Vai perder Porque na mim Se eu fuzão Pega a visão No caso é o Hashibu É toda a sessão Uou, uou Calma Porque ele tá com ódio É o Fou que nem me Pena que ainda tá sóbrio Ai É o punho bêbado Cê se fudeu Tá de cara Mas deixou a cara E Dudu bateu Dudu bateu Com certeza tá ligado Que eu peço no free Tomo dois bolas De cachaça E voto disputando Do Big Rock Lee Só pra você poder entender E na verdade Eu tô na minha área Pra mim você não é foda E tu pega os lotos primária Uou Terceiro round Cê deixou o livelo Nem preciso desenrolar muito Terceiro round Terceiro round Vai fazer o que? Tá porra Deu mole a solução Puxou o assunto errado Naruto Com o Dudu Tá eu sei que não dá pra fazer isso Porra Ah rapaziada Ah tá de bobeira mano Porra Não dá pra dar esse mole Ah rapaziada Eu achei que tu já vacilou No primeiro round Tá ligado Zuluzão Que no bagulho da mãe Dava tudo quebrar Em outro argumento Que tu levava pro primeiro round ainda Mas já também levou Porra então tá em casa Tudo certo Agora no segundo Tu puxou o bagulho de Naruto Dá pra ganhar de 2 a 0 Te falo Terminava o round Puxou o bagulho de Naruto Tu não conseguiu ser superior ao Dudu Isso aí é louco Naruto Dudu É ver Naruto aí desde Oxi Isso aí Hackeiava o PC dos outros Pra poder ver Naruto Ah cara De viciar de Naruto Do cara Bom que terceiro round E o que vai escorrer Sangue Fecha Roll 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 Toda vez que eu tô vendo o Dudu Você tá ligado é uma noite de filme Ele já chega citando Contoso Luzão Até vários animes Só que nada é verdade Eu fecho um show Você tá com pouco sorriso E cara fechada Pra quem tem flow de toque O gol Bundão Só pra você poder entender Lucas eu vou fazendo a rima E você tá sabendo Que agora eu tô batendo até em você Você fala que isso é monstro Com certeza Tá de Stone de longe Você nunca vai peitar na frente Um King Kong Qualquer anime na nossa realidade É um saco É Tokyo Boys Pergunta o VK Qualquer monstro eu mato Sem Godzilla Chama a família toda Eu dominei o palestra Do macaque que se foda É, é Eu chamei o Cesar pro meu lado Ele pegou o outro trono Achou que tava muito fraco Uou, uou E o Zulusão era um gorila Vem correndo É o Rei Pantera Você não aguenta na briga Não, não Só que na verdade Eu tô com meus irmão O planeta é meu E você não pediu permissão Por isso que eu digo agora Você não tá dominando sua sessão E se no caso Eu sou um macaco gigante Eu piso em você vacilão Yeah Yeah Não pedi permissão Porque era fraco E essa é a dominada Do planeta Dos macacos Você entendeu? Tem a parte de dominada Porque se estivesse Só você Seria nada Seria nada Essa daqui é a dominação Independente do verso Você tem que entender a sessão Se não pede permissão Aonde você vai chegar Não aprendeu nada Com a sua família Sai pra lá Ah, para com isso que falha Eu aprendi coisas demais E como se ganha uma batalha Tem coisas que ninguém te ensina E essa malícia que você acha que você tem É o que te ensinei a rima Fruta Você era simplesmente um dos MC mais aguardado Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado Mas com certeza sabe meu meu mano Não tem nenhum problema Eu chego agora e vim na final te peitando É, é Não tem um problema mais meu aliado E quando eu parei Eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado O mais invejado O injustiçado Agora que eu voltei Legal 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 É o marido sabe esse meu nome Ahhhh Deixa eu falar um bagulho Que eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais negado Mas acho que eu cheguei longe demais meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou mais desacreditado O caralho Quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado Não tá lembrado É que todo mundo que é de fora Lá fora sempre é gravado É, quebrou nessa aí Palmas, palmas Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Tá, vamos lá, vamos lá Votação Barulho para cima de Dudu Deu gritando assim Barulho para cima de Zuluzão Boa, isso aí Vamos no jurado Três, dois, um É isso aí Dudu é o grande campeão Temos feitado, tem que respeitar os dois MC que tá no bagulho Tá ligado? Não, bagulho foi bonitão Zuluzão Sato, bicho, cadê o bicho? Tá ligado? Mano, porra, não acertou também Batalha é monstra Cê é louco, batalha é foda Foda Não sei se eu tô mais pesada do que eu com o Krauss Tô na dúvida aqui ainda Mas a batalha é foda Porra, bagulho doido Cê é louco, Zuluzão Não é de bobeira não Ó, vamos lá Primeiro round Achei que o bagulho da Falou da mãe Mas não falou pra atacar a mãe Falou meio que pra poder usar a referência De que compra o bagulho pra ele Tá ligado? E tipo A referência de Porra, a maioria daí Eu pelo menos tenho uns três familiares Porra, minha mãe já vendeu o avão Minha avó deve ter vendido o avão já Ficou com a visão Então, mas meio que nessa referência Tá ligado? Aí o Zuluzão já levou pro outro lado Mas aí o bagulho deu uma perimboladinha Mas ficou de boa Deixa eu dar uma treta, treta Ficou uma perimboladinha ali O Zuluzão é de bobeira Olha, peitando o Dudu O Dudu também é otário Peitando o Zuluzão Um barrigudo, outro barrigudo Pança com pança Fight Tá maluco Engraçadinho Achei da hora a batalha É o primeiro round Achei que O Zuluzão foi um pouco melhor Tá ligado? Achei que o Zuluzão foi um pouco melhor Achei que ele acertou Uma pontilária muito boa Mas também achei que o Dudu Conceito é uma muito boa Sendo que ainda ele foi mais pro final Então ficou mais recente na memória das pessoas Tá ligado? Então achei justo ele levar o primeiro O segundo round também achei justo Ele podia ter levado o segundo Tava indo muito bem Ainda mais que ele finalizava Tá ligado? Então dava pra poder Mas aí o que aconteceu? Ele foi puxar um assunto Que não era um assunto Porra, pra puxar com o Dudu Ah, caralho Puxar assunto de Naruto Porra, com o Dudu Viciadão Pediu pra tomar Tomou a famosa Um a um Terceiro round O bagulho ficou doido Pau quebrando Pau quebrando Mas aí o que que aconteceu? O Zuluzão Tava acertando Acertando Tá primeiro o deslize dele O Dudu acertou De novo, tá ligado? Os dois tavam acertando O Zuluzão deslizou O Dudu acertou O Zuluzão deslizou de novo O Dudu acertou de novo Aí ele ficou com dor de frente Aí só foi levar o bagulho E terminou o alheirinho Achei que o beat Deu uma cagada no final Não sei o que que aconteceu Com o DJ, sabe? Se ele pangou Botou um beat curto Pro tamanho do round Não sei se Apertou sem querer Achou que tinha acabado Ou sei lá Sei que ele parou Antes do bagulho, tá ligado? Parou no caso No Zuluzão E ainda voltava O Zuluzão versar Pra poder o Dudu versar Deu uma quebradinha Meio que no bagulho Mas o bom é que os dois Voltaram com a rima boa Então o pessoal Deu pra dar uma acordada Pegou a visão Porra, mandei nessa batalha Achei foda demais A atitude da plateia De bater palma, tá ligado? Gritou pro mano Que achou melhor Bateu palma pro outro Achei isso foda Foda, respeito Tem que ter respeito Tá ligado? Independente Ah, eu gosto mais do que você quem Ah, eu... Holda-se Holda-se Rima Quem rimou melhor Tal pessoa O outro não rimou melhor Mas tá ali pra rimar É isso aí, mano Tem que bater palma pro cara O cara fez o que tu tá ali E não fez Eu, Robizão É esse bagulho, mano Se porra, se fosse mole Tu ia rimar pra também Ah, tá ligado Não? Ainda Então o papo é o papo Achei foda a atitude da plateia Achei a batalha foda Mas se não respeito Rapaziada Beijo na batalha Beijo o que vocês acharam Tamo junto e misturado Fazer isso nas crianças Comenta o bagulho top Pra nós gravar aquele react É enorme tropa Cê é louco O Rob que mebrou Ah, o Rob me mandava Vendo com... Qual não viu, né? Com cavate É isso aí Vou dar atenção nessa aí É nó, rapaziada Então é nóis Tchau 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 Tchau